Vamos ver quantos minutos Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu queria mostrar quantos minutos foi, mas eu não consegui ver aí não Quantos minutos tem de vídeo aí? 2h43 Eu costumo colocar azeite Para cortar o catupiry para não grudar Só um pinguinho de azeite não vai fazer ninguém ficar mais rico nem mais fogo Vai dar um sabor Fenomenal Se você não pôr gruda tudo Só porque eu não coloquei do outro lado Aí você tem que ficar... Aí você tem que ficar... E 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 aí você tem que ficar... Obrigado.